Aliás, muitas pessoas dizem pra mim, ah, político pra se eleger deveria passar por curso. Eu digo, democracia, feliz ou infelizmente, permite que todos concorram em quaisquer situações. Agora, se nós formos pensar na qualidade do eleitorado, lamentavelmente deveria passar por curso o eleitor brasileiro. E falo isso sem problema. Ninguém aqui vai me dizer que meu discurso é elitista, que meu... Não, a realidade é essa, veja os políticos que estamos elegendo. Porque, lamentavelmente, além do mais, além do mais, como diz Thomas Sowell, economista, a primeira prioridade da maioria dos políticos, pra não dizer praticamente todos, é a sua eleição. E a segunda prioridade é a sua reeleição. E qualquer que seja a sua terceira prioridade, ela está muito abaixo na lista. Enquanto não falarmos em bem comum como objetivo da política. Enquanto não dissermos que a solução está em vocês, jovens que estão aqui, está no indivíduo, e não em políticos, e não no governo, nós não vamos sair deste buraco em que o PT nos enfiou, também a classe política tradicional nos enfiou, e que os políticos, em geral, lamentavelmente, não querem ver o Brasil saindo dela. Obrigado.